Sabe aqueles dias que você já tá com uma preguiça de cozinhar feijão? Ou talvez, né, você não esteja ali uma misturinha pra poder comer com arroz? Pois é, gente. Hoje eu vou ensinar aqui pra vocês a fazer um arroz sírio ou, né, como é mais conhecido popularmente, um arrozinho misturado com macarrão torrado, viu? Acho que as pessoas, né, aqui da minha região, da minha cidade aqui, podem já conhecer essa receitinha aqui. Mas eu vou fazer ele aqui pra você que ainda não conhece. Pra você que conhece também, né, assiste o vídeo aqui até o final, já deixa o like também, se inscreve e bora lá aprender essa receita, né? Então, gente, olha, eu vou usar aqui esse macarrão aqui, espaguete. E agora aqui nessa panela eu vou dourar um pouquinho de cebola, vou colocar um pouquinho de azeite aqui também. Mas você também pode usar óleo. Vai também aqui uma dica pra vocês, né, se vocês quiserem acrescentar calabresa picada, uma salsicha picada mesmo aqui também, você pode acrescentar, é opcional. Eu tinha uma salsicha aqui, gente, que eu já tinha fritado aqui. Então, eu cortei em picadinhos e eu vou acrescentar aqui também. E já vou colocar aqui também um pouquinho de corante. Em algumas regiões, né, chamam de coloral, mas aqui eu chamo de corante. Só pra dar uma corzinha aqui no nosso arroz. Peguei essa quantidade de macarrão, gente, mas você pode colocar mais ou menos. Não se coloca o macarrão inteiro, tá bom, gente? A gente tem que quebrar ele bem quebradinho, mais ou menos assim, olha, desse tamanho, pra poder colocar aqui na panela. E agora eu vou colocar aqui pra poder dar uma fritada aqui. O macarrão, gente, tem que ficar assim, quase torrado, sabe? Não tão queimado assim. É rapidinho aqui, olha, o processo. Você vai mexendo até ficar bem torradinho. Ainda não tá no ponto, ó, quando você vê que já tá praticamente quase pretinho aqui, olha. Aí vai tá na hora de você colocar o arroz. Já tem alguns aqui, ó, que já tá quase no ponto. Tá aqui, gente, agora eu vou acrescentar aqui, olha, duas xícaras de arroz. Vou dar uma mexida e vou colocar a água. Vou colocar aqui a água até cobrir. Não colocar muita água, porque senão fica só papo o arroz. Agora eu vou colocar aqui o sal, né, gente? Não pode esquecer do sal. Coloquei já aqui o sal. Vou dar uma mexidinha aqui, né, pra pegar o sal. Agora esperar. O arroz círio, gente, tem que ficar com esses pedacinhos aqui preto, tá bom? Porque senão não é um arroz círio. Tem que ficar assim mesmo, tá bom? Vou deixar aqui no fogo. Gente, a água do arroz aqui já secou, olha. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Agora eu vou deixar no fogo mesmo assim, bem baixinho, né, pra poder abafar aqui o arroz. Mas é quando já estiver pronto aqui, aí eu volto e mostro pra vocês o resultado. Gente, falar aqui pra vocês que o nosso arrozinho círio está pronto. E olha como tá soltinho, gente. E o cheiro que tá isso daqui também, já vou colocar aqui no prato aqui pra vocês verem como ficou. Mas tá muito soltinho, gente. E vocês viram, né, gente, que é muito fácil. E pra fazer esse arroz aqui, olha, ele ficou bem soltinho, ficou bem gostoso também. Façam aí na casa de vocês. Fazer um arrozinho, né, assim, mais diferente. E também dá pra comer com tudo, gente. Isso aqui combina com tudo, com ovo, com carne, com salsicha, com tudo enquanto. Gostaram dessa receita? Compartilhe com os amigos de vocês. Deixa o like, deixa o comentário bem legal aqui embaixo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!